A esta primeira emancipação de Bom Jesus, por exemplo, a Praça Governador Portela, o que é esse nome? Porque foi o Governador Portela quem nos deu a primeira emancipação de Bom Jesus em 25 de dezembro de 1890? A rua Gonçalves da Silva, aquele prédio que está ali, poucas pessoas o encerram, mas lá em cima está a PGS, Pedro Gonçalves da Silva. E é o avô de Dona Maria Aparecida, Duta Viespel. Nós temos aqui o Abu Arque de Nazaré, que foi o grande médico, o bom jesuense, e ele é que arquitetou a emancipação de Bom Jesus em Duta Vapuana. Ele era amigo do Governador Portela, e ele foi quem trouxe Pedro Gonçalves da Silva e do Júlio para Bom Jesus. Então, a Praça Governador Portela, a rua Gonçalves da Silva, nós temos a rua Buarque de Nazaré, aqui, e nesse prédio Pedro Gonçalves da Silva, tudo alude à primeira emancipação. E este, então, é o primeiro, então, deixar bem claro, inclusive na programação está claro, que a homenagem são as duas emancipações de Bom Jesus. A primeira é em 25 de dezembro de 1890, portanto, 129 anos de emancipação que ocorrerá no final do ano. E a segunda emancipação ocorreu em 1º de janeiro de 1939, graças ao ato do comandante Amaral Peixoto, cuja praça é o nome lá na Praça da Rodoviária. E ele nominou como prefeito José de Oliveira Borges, José Borges, um nome totalmente esquecido. nomes históricos, a custa milhares dos intendentes de Pedro Gonçalves da Silva Júlio, Coronel Luiz Vieira de Rezende e José de Oliveira Borges, para que ficassem aqui, por favor. E essa aqui é a praça. Ser trazidas para servir como orientação para as novas gerações. Tivemos um grande passado e já disse alguém que um povo sem memória é como uma árvore sem raiz. Então, é espelhando nos exemplos de Pedro Gonçalves da Silva Júlio, Coronel Luiz Vieira de Rezende e José de Oliveira Borges, que nós possuímos, e vejam bem, são exemplos muito atuais para os dias conturbados de hoje. de políticos que estiveram, exatamente como foi dito aqui, uma dona senhora que esteve aqui presente na cidade, Dona Felizberto, ela disse precisamos de políticos que tenham esse compromisso com a sociedade e é isso que nós vivemos e vemos nesses três que tem que ser elevados e elevados e informar a toda a sociedade para passar na história desses homens importantes que estão aqui. que estão aqui. eu quero dizer que eu tive o privilégio que eu tive o privilégio de ter várias entrevistas com ela muita coisa de história de Bom Jesus que está registrado atrás de toda a parecida que é meta de Pedro Gonçalves da Silva Júnior. uma pessoa extraordinária em todos os afetos Dona parecida Dizendo que estava com meu amor homenagens essas que eu toda a família que manda agradecer também está representada aqui por mim, que sou neta e pela minha filha bisneta do coronel Pedro Gonçalves da Silva então essas homenagens eu reputo que sejam justas porque de fato ele deu a vida por Bom Jesus era um campista que veio para Bom Jesus quando aqui era uma simples vila e de vila se transformou em amaião depois preguesia e por aí até conseguir a emancipação graças a luta de Pedro Gonçalves da Silva e dos seus companheiros e também do intendente Luiz Vieira de Rezende Dona Maria que era minha prima o corpo fala que eu não posso fazer uma latinha então a gente tem mais que agradecer ao poder público atual por essa lembrança essa revitalização dos nossos antecedentes já muito não se falava nisso tivemos apenas em 92 quando Maria Áurea foi presidente da Câmara ela fez uma sessão solene homenageando coronel Pedro Gonçalves da Silva Júnior e coronel Luiz Vieira de Rezende de lá pra cá nada mais a não ser o ILA Instituto de Letras e Artes da Ronaldo Cirilo através da sua presidenta doutora Lísia que fez várias sessões sobre a primeira emancipação política de Bom Jesus inclusive lançou vários livretos sobre esse assunto mas nada mais foi feito a família Rezende da qual eu descendo teve influência política em várias em várias ocasiões começando com a Inconfidência Mineira quando José Rezende Costa com o seu filho do meu nome foram presos juntamente com Tiradentes condenados a forca apenas eles foram tiveram o indústria da Maria I a louca a rainha e eles foram deportados pra África você veja bem falar em África hoje é longe já pensou naquela época de 1700 vai qualquer nada ir pra África mas eles foram cosmente fizeram independência do Brasil e veio aquela idealismo político de que o império não era mais um regime a monarquia o regime ideal para o país precisávamos da república que antigamente era o rei era o único que mandava precisava da república pra poder distribuir tarefas ele falou que não era uma boa falar que era republicano mas seis meses antes da proclamação da república Itaperuna já era república já não obedecia mais o poder monárquico emanciparam Itaperuna no grande município que era Campos veio pra Bom Jesus nunca saindo da fazenda Boa Fortuna começou juntamente com o coronel Pedroca Pedro Gonçalves da Silva Júnior arquitetado com outros líderes a emancipação de Bom Jesus e conseguiram a primeira emancipação de Bom Jesus graças ao decreto do governador Francisco Portela que é o nome dessa praça 1890 a primeira emancipação meu avô fez parte da primeira câmara de vereadores coronel Pedroca o primeiro intendente na época era o prefeito veio a segunda intendência meu avô fez parte também sendo o segundo intendente do município passado mais um ano mudou-se o governo federal mudou-se o governo estadual novo decreto tornando o Bom Jesus a voltar a pertencer a Itapiruna aí houve uma revolta doutor Jesus sabe disso uma revolta aqui na porta do bigotel o povo não aceitou de maneira alguma voltassem a ser distrito então ali o povo mesmo não oficialmente mas elegeu a terceira câmara de vereadores do Brasil da qual meu avô também fez parte então é muito gostoso para a gente ver a homenagem ver a revitalização desses nomes importantes da nossa política entre tantos outros mas esse é o meu avô e aqui a gente agradece e fica sempre à disposição para sempre lembrar de todos eles dessas emoções que foi o primeiro prefeito mesmo de Bom Jesus nomeado pelo seu grande amigo coronel Almirante Amaral Pijuca então um abraço a todos um bom dia e todos vão e no discurso para a inauguração da Erma o Amaral o Amaral o Amaral o Amaral Amaral Pijuca disse que se os Estados Unidos tinham a estátua da liberdade que em Bom Jesus Zé de Oliveira Borges pereceria a estátua da lealdade então importante salientar que Zé de Oliveira Borges nasceu em 13 de novembro de 1895 em Barra do Perapitiga filho de Francisco Borges sobrinho Maria Severina Borges e vindo lá da zona rural como a gente fala Borges Arada veio da ilha de Oteceira e veio aqui fazer Bom Jesus grande grandioso então eu gostaria de passar a palavra a quem vai é com muita satisfação e emoção e eu o cumprimento e a todos sabedoria é muito bom estar aqui nessa festa de agosto desse dia dedicado à festa do nosso município num dia maravilhoso desse típico de Bom Jesus e eu queria em primeiro lugar agradecer aqui o doutor Gil do Barco e os que participaram aqui dessa belíssima entrega da tenda cultural que vem resgatar realmente como disse aí o Gil muito bem no início da fala dele é a história do nosso município não há povo no mundo que vive sem cultuar sua história os exemplos nós repetimos para o futuro aquilo que nós vivemos no passado e realmente o Gil foi muito feliz quando disse que a história de quando se começou o município de Bom Jesus nunca foi contada de maneira eficaz e eficiente como essa velagem de hoje aqui a três baluás do início do nosso município porque Bom Jesus era um município muito importante para Itapiruna e tirar Bom Jesus das mãos de Itapiruna realmente foi muito difícil primeiro vieram os dois intendentes o coronel Pedro Gonçalves o senhor Pedro Gonçalves Pedroca e o coronel Luiz Vieira de Rezende que foram os dois primeiros homens a desbravar a rachar a pedra para que Bom Jesus pudesse nascer mas a pressão de Itapiruna em cima de Bom Jesus era muito grande e Bom Jesus acabou retornando como distrito de Bom Jesus em 1922 Zezé Bois se elegeu pela primeira vez vereador de Itapiruna e vice-presidente da Câmara exerceu seu mandato por quatro anos depois por conta do regime de ditadura na qual ele não participou apesar de militante ele ficou um pouco ausente de cargos ou de mandatos por conta disso em 1939 o comandante Hernandes Amaral Peixoto então interventor do Rio de Janeiro emancipou de vez Bom Jesus de Itapiruna e nomeou José de Oliveira Bois o seu primeiro prefeito essa nomeação de Zezé Bois sofreu muita pressão porque Itapiruna queria que o prefeito fosse indicado pela Câmara pelo pessoal de Itapiruna e o José Campos falou que não que o prefeito tinha que ser da terra e o Amaral elegeu então nomeou José de Oliveira Bois então como o Gino falou aqui nós temos até geograficamente duas representações dessas duas épocas uma representada aqui pela praça do governador Portela que foi a que deu que foi originária da primeira emancipação de Bois Jesus e a segunda a praça Hernandes Amaral Peixoto lá do lado da Câmara de Vereadores que representa a emancipação definitiva do município então o que que esses três homens que primeiro demonstraram pro nosso município que eles dedicaram a vida a Bom Jesus eles serviram a Bom Jesus eles não se serviram de Bom Jesus tá certo então o que que acontece o na época de Zezé Borde Bom Jesus conseguiu sair da área regional e ocupar um cenário na área estadual onde ele deu grandes frutos políticos e morais no estado do Rio Zezé Borde em 46 foi deputado constituinte juntamente com Roberto Silveira acabado o mandato de de deputado constituinte Zezé Borde se elege vereador acho que vereador e logo em seguida prefeito eleito em 1954 e daí pela amizade com o nosso governador Amaral Peixoto ele como prefeito começou desde 1939 implantou toda a administração do município fez a malha viária que atende de hoje aos distritos e por nós estamos falando hoje aqui na tenda cultural por incrível que pareça o primeiro ato de Zezé Borde como prefeito foi criar a primeira entrega municipal e então demonstra que é o homem vou para também para cultura Música